Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Flá. Eu já começo esse vídeo perguntando o seguinte para vocês, quem aí está afim de ter uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês? Bom, né? Pois é, não é mentira, não é balela, não é papo furado, não estou vindo aqui vender ilusões para ninguém. Aí você me pergunta, mas como é que faz Almeida? É muito simples, com apenas este celular que você está me assistindo, duas horas apenas do seu dia, aí de sua casa e com a internet, você vai conseguir ter todo mês uma renda de 2 a 5 mil reais por mês, rapaziada. Então, não perca tempo, já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, você clica e já adquira agora o treinamento Força Online, beleza? Você vai estar tendo uma renda extra inacreditável, vai estar dando up na sua vida financeira. Olha só esses resultados aqui do lado, são de pessoas que já adquiriram treinamento e estão trabalhando e tendo renda extra incríveis de 2 a 5 mil reais por mês, até mais, até mais, porque dependendo do seu esforço, você pode ganhar muito mais que isso que eu falei aqui para vocês, então não perca tempo. Dúvidas? Você pode tirar diretamente comigo através do meu WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição deste vídeo também, beleza? Bom, meus amigos, deixa eu aproveitar aqui também para convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral para a gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui nos vídeos. Então, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, rapaziada, é o seguinte, vamos para mais um vídeo aqui do canal e é um vídeo meio que polêmico, creio eu que é um vídeo que vai dividir um pouco a nação rubro-negra. Ou não, ou não, eu creio que a maioria vão concordar comigo. A gente sabe o carinho imenso que nós rubro-negros, a nação rubro-negra, tem com o Mr. Jorge Jesus. Por tudo que ele fez no Flamengo, por todas as conquistas, a alegria que ele deu à nação, aquele timaço que ele comandou em 2019 e 2020, ganhando praticamente tudo o que conquistou, tendo mais títulos que derrota, coisa incrível que no Brasil eu acho que nunca mais vai ter, no futebol mundial nunca teve isso, um treinador ter mais títulos numa passagem por um clube, numa passagem por um clube, o treinador ter mais títulos que derrotas. Incrível isso, o cara, já pensou, o cara perdeu menos e teve muitos títulos. É loucura isso, e só o Mr., só o Jorge Jesus conseguiu isso e conseguiu no Flamengo. Então o carinho que nós, torcedores, temos por ele é muito grande. A gratidão, a gratidão é eterna, só que gratidão tem limite, gratidão tem limite. Por que que gratidão tem limite? Porque, às vezes na vida, cara, nós não podemos nos permitir a fazer algo que vá causar vergonha em si mesmo, como que querem fazer agora. Por que que gratidão tem limite? Porque agradecemos ao Mr. por tudo, somos gratos a ele, mas nós não podemos fazer loucuras por conta dessa gratidão que nós temos por ele. E o que querem fazer agora é coisa de louco. O que uma parte da torcida do Flamengo querem fazer agora é passar vergonha, é pagar o maior mico, é pedir para ser zoado o resto do ano todo. Que é o seguinte, dia 26 de abril, Jorge Jesus está vindo para o Brasil, está indo para o Rio de Janeiro, onde irá participar ali do carnaval, onde vai ter ali os desfiles das escolas de samba. E ele vai participar, vai curtir o evento, vai brincar o carnaval, enfim. E o que a torcida simplesmente quer fazer? Não toda a torcida, uma parte da torcida. Querem fazer um aeroflá, um aeromíster, enfim. Um aeroflá para a chegada do Jorge Jesus ao aeroporto do Rio de Janeiro. Olha só que coisa de maluco. Olha só que coisa de maluco. Eu respeito, respeito quem quer fazer essa loucura, mas eu não concordo. Eu acho uma ideia burra, sabe? Quem teve essa ideia, caraca, acordou. Pô, Jorge Jesus está chegando, dia 26. Vamos fazer um aeroflá, vamos fazer um aeromíster. Cara, que burrice, que burrice. Eu respeito a opinião, mas eu acho burrice. Fazer isso, sendo que nós temos um treinador, o mesmo se chama Paulo Souza, e o que esse aeroflá para o míster irá causar dentro do Flamengo, eu acho que alguns torcedores não têm noção. Não têm noção. Às vezes nós reclamamos tanto da diretoria, que fazem merda todo o tempo, que geram panelinhas dentro do clube, jogando responsabilidade para cima do treinador, que não é o papel dele fazer aquilo. Nós reclamamos muito da diretoria. Mas às vezes quem faz a própria merda, quem faz a própria intriga dentro do Flamengo é a própria torcida. Não toda a torcida, tá? Não toda a torcida. Mas alguns torcedores do Flamengo insistem em querer causar, porque fazendo um aeroflá para o Jorge Jesus vai levar um clima para dentro do Flamengo desnecessário. desnecessário por conta desse aeromíster. Então, na minha opinião, na minha opinião, é burrice. Me desculpa, é burrice, é querer passar vergonha, é querer pagar mico. Então, ó, eu tenho um carinho, como eu falei, eu tenho uma gratidão imensa para com o míster, para com o Jorge Jesus, mas gratidão tem limite. Gratidão tem limite. O Jorge Jesus é um ídolo dentro do Flamengo, né? Por tudo que conquistou, mas é aquilo, ó, calma, galera. Calma. O cara apenas vai ao Rio de Janeiro, brincar ao Carnaval, não precisa esse oba-oba, não precisa esse tal de aeroflá para o míster. Não mesmo, cara. Para você que está com isso na cabeça, e aí eu vou... Cara, fica em casa, cara. Relaxa o coração. Porque, querendo ou não, você, se você realmente ama o Flamengo, você não vai querer causar, com essa atitude imbecil, essa atitude burra, você não vai querer causar intrigas dentro do Flamengo, um mal-estar dentro do Flamengo. Então, ó, se você ama realmente o Flamengo, pense nisso, cara. Se eu for nesse aeroflá, querendo ou não, eu vou causar algo lá dentro, sem eu querer, mas vai causar. Sem eu perceber. Então, já estou abrindo logo o olho de quem vai querer ir para esse aeromíster. Beleza? Então, galera, bora ficar em casa, deixa o míster chegar, deixa o míster brincar, porque, com certeza, dia 26, na chegada dele, o nosso treinador ainda vai ser o Paulo Souza. Então, vamos respeitar quem está dentro do Flamengo agora, neste exato momento, que é o Paulo Souza. Vamos apoiá-lo. Vamos apoiá-lo. A gente tem que fazer a aeroflá para quem é do Flamengo. O míster saiu do Flamengo porque ele quis. Foi renovado o seu contrato. Ele assinou, mas depois foi embora porque quis. E teve a oportunidade de voltar para o Flamengo antes do Paulo Souza ser contratado, mas ele não quis voltar. Não quis voltar. E aí? E aí? Agora, imagine você sendo traído por sua mulher, por sua namorada, depois de tudo que ela fez com você, uma traição imensa, não querendo mais, sabe? Sacaneou contigo. Você ainda ia fazer festinha para ela? Comemorar a chegada dela de um lugar para a cidade onde você mora? Ia no aeroporto? Receber de braços abertos? Não ia, então? Não faça isso. Não vamos cair nesse negócio de aeromista. Pelo amor de Deus, é querer passar vergonha.